A 13 de Maio na covardaria Dos céus aparece a Virgem Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Há três pastorinhos cercados entre luz Visita Maria, a Mãe de Jesus A luz me parece sinal do trovão Que junto ao rebanho a casa se vão Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Da Grécia Zinheira a Virgem falou E aos três a Senhora serenos tornou Então perguntaram que nome era o seu E a Virgem lhes disse a Mãe ser do céu Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Das mãos lhe pendiam continhas de luz Assim era o terço da Mãe de Jesus A Virgem nos manda o terço rezar Assim diz, meus filhos, vos hei de salvar Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Fazer penitência de tanto pecar Ave, ave Maria Lhes diz a Senhora pra guerra O vício da carne nos manda conter Que faz dentre todos mais almas perder Ave, ave, ave Maria 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 Ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Culpas mortais que as festas produzem em seus arraias Veste com modéstia, com muito pudor Olhai como veste a Mãe do Senhor Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria São estes cuidados, cuidados de mãe Que aos filhos perdidos salvar, assim vem A treze de outubro aos três disse adeus E a Virgem Maria voltou para os céus Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria A vir os convida seis meses ali E os três pastorinhos o cumprem assim De Fátima virgem o mundo correu E a todos foi dando as graças do céu Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Livrai-nos Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Deus o salve, filha de Deus Pai Deus o salve, mãe de Deus Filho Deus o salve, esposo do Espírito Santo Deus o salve, sacrário da Santíssima Trindade Agora lábios meus Dizem e anunciai Os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus Seja em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim, amém Deus o salve, virgem Senhora do mundo Rainha dos céus Rainha dos céus E das virgens, virgem Estrela da manhã Deus o salve, cheia De graça divina Formosa e louçã Dai pra essa Senhora Em favor do mundo Pois vos reconhece Como defensora Deus vos nomeou Desde a eternidade Para mãe do verbo Com o qual criou Terra, mar e céus E vos escolheu Quando Adão pecou Por esposa de Deus Deus a escolheu E já muito antes Em seu tabernáculo 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 Enquanto vive reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também Amém Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim, amém Deus vos salve mesa Para Deus ornada Coluna sagrada De grande firmeza Casa dedicada Casa dedicada A Deus sempre eterno Sempre preservada Virgem do pecado Antes que nascida Fostes virgem santa No ventre ditoso Diana concebida Sois mãe criadora Dos mortais viventes Sois dos santos porta Dos anjos senhora Sois forte esquadrão Contra o inimigo Estrela de Jacó Refúgio do cristão A Virgem criou Deus no Espírito Santo E todas as suas obras Com elas ornou Ouvi Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Amém Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade E alcançar de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso bendito Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho o amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Trono do Grão Salomão Arca do concerto Velo de Gedeão Iris do céu clara Saça da visão Favo de sanção Favo de sanção Florescente vara A qual escolheu Para ser mãe sua E de vós nasceu O Filho de Deus Assim vos livrou Da culpa original De nenhum pecado Há em vós sinal Vós que habitais Lá nas alturas Entendes vosso trono Entre as nuvens puras Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparás nem desprezais Ponde o Senhor em mim os olhos De vossa piedade E alcançar de vosso amado Filho o perdão De todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso bendito Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Virgem Da trindade e templo Alegria dos anjos Da pureza exemplo Que alegras os tristes Com vossa clemência Horto de deleites Palma de paciência Sois terra bendita E sacerdotal Sois da castidade Símbolo real Cidade do Altíssimo Porto Oriental Sois a mesma graça Virgem singular Qual lírio cheiroso Entre espinhas duras Tal sois vós Senhora Entre as criaturas Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás Ponde Senhora em mim os olhos de vossa piedade E alcançar de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso bendito Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive reina para sempre Amém Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim, amém Deus vos salve cidade De torres guarnecida De Davi com armas Bem fortalecida De suma caridade Sempre abrazada Do dragão a força foi por vós prostrada Ó mulher tão forte, ó invicta Judite Que vós alentastes o sumo Davi Do Egito curador, de Raquel nasceu Do mundo salvador, Maria no Ludeu Toda é formosa, minha companheira Nela não há mácula, da culpa primeira Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito, os clamores meus Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso bendito Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre Amém Sede em meu favor, Virgem soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho amor também Que é um só Deus em pessoas três Agora e sempre e sem fim, amém Deus vos salve relógio que andando atrasado Serviu de sinal ao Verbo encarnado Para que o homem suba as sumas alturas Desce Deus do céu para as criaturas Com raios claros do sol de justiça Resplandece a Virgem, dando ao sol cobiça Sois lírio formoso que cheiro respira Entre os espinhos da serpente à ira Vós a quebrantais com vosso poder Os cegos errados, vós alumiais Fizestes nascer só ao tão fecundo E com as nuvens cobristes o mundo Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa santa e imaculada conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso bendito Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre Amém Rogai a Deus vós Virgem nos converta Que a sua ira A partir de nós Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Virgem Mãe imaculada Rainha de clemência De estrela coroada Vós sobre os anjos Sois purificada De Deus a mão direita Estás de ouro ornada Por vós, Mãe da graça Mereçamos ver A Deus nas alturas Com todo prazer Pois sois esperança Dos pobres errantes E segura o porto Dos navegantes Estrela do mar E saúde certa E porta que estás Para o céu aberta É óleo derramado É óleo derramado Virgem vosso nome E os servos vossos Vos são sempre amado Ouve, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparás Nem desprezás Ponde, Senhora, em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai De vosso amado Filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso bendito Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Vive reina Para sempre Amém Humildes oferecemos A vós virgem pia Estas orações Porque em nossa guia Vades vós adiante E na agonia Vós nos animês Ó doce Mãe Maria Amém Amém Ó Jesus Ao teu coração Confio minha necessidade Toma aí depois Deixa teu coração atuar Ó Jesus Eu conto contigo Eu confio em ti Ó Jesus Em ti estou seguro Eu me entrego a ti Tu disseste Se queres agradar-me Confia em mim Se queres agradar-me mais Confia mais Imensamente mais Confia mais Confia mais Imensamente mais Confia As almas As almas que confiam em ti Serão recompensadas por ti Sagrado coração de Jesus Eu confio em ti Não há confusão que dure pra sempre Eu sei em quem acredito Minha esperança não será decepcionada Tu disseste Tu disseste Se queres agradar-me Confia em mim Confia em mim Confia em mim Confia em mim As almas que confiam em Ti Serão recompensadas por Ti Sagrado coração de Jesus Eu confio em Ti As almas que confiam em Ti Serão recompensadas por Ti Sagrado coração de Jesus Eu confio em Ti Sob o manto de Maria Em ordem de batalha Com o São Miguel e os santos anjos A vitória é certa Vitória 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 A vitória é certa Vitória 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 A vitória é certa Agindo Deus quem resistirá Ele combate em meu favor Vitória E com as armas de Maria Minha vitória vai chegar Sob o manto de Maria Sob o manto de Maria Em ordem de batalha Como o São Miguel Com o São Miguel e os santos anjos A vitória é certa Vitória 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 A vitória é certa Vitória 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 Com o São Miguel e os santos anjos, a vitória certa Sob o manto de Maria, em ordem de batalha Com o São Miguel e os santos anjos, a vitória certa Vitória, 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 vitória certa Vitória, 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 a vitória certa Sob o manto de Maria, em ordem de batalha Com o São Miguel e os santos anjos, a vitória certa Sob o manto de Maria, em ordem de batalha Com o São Miguel e os santos anjos, a vitória certa Vitória, 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 a vitória certa Vitória, 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 vitória certa Minha mãe, minha rainha Eu sou teu e tu és minha Minha mãe, minha rainha Eu sou teu e tu és minha Minha mãe, minha rainha Minha mãe, minha rainha Mamãe, mamãe Minha mãe, minha rainha Eu sou teu e tu és minha Minha mãe, minha rainha Minha mãe, minha rainha Mamãe, mamãe Cuida de mim Pra eu ser fiel Até o fim Minha mãe, minha rainha Eu sou teu e tu és minha Minha mãe, minha rainha Eu sou teu e tu és minha Minha mãe, minha rainha Minha rainha Minha mãe, minha rainha Minha mãe, minha rainha Minha mãe, meu peça ears eu e tu és minha Mãe, minha rainha Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Te chamo e vens Com teu Jesus Pro nosso bem Mamãe, mamãe Cuida de mim Pra eu ser fiel Até o fim Minha mãe, minha rainha Eu sou teu e tu és minha Minha mãe, minha rainha Eu sou teu e tu és minha Minha mãe, minha rainha Minha mãe, minha rainha Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, tem de piedade de nós Jesus Cristo, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Deus Pai do Céu, tem de piedade de nós Deus Filho Redentor do Mundo, tem de piedade de nós Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tem de piedade de nós Santa Maria, Santa Mãe de Deus Santa Virgem das Virgens Mãe de Jesus Cristo Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima Rogai, rogai por nós Mãe castíssima, Mãe Imaculada Rogai, rogai por nós Mãe intacta, Mãe amável Rogai, rogai por nós Mãe admirável Mãe do bom conselho Rogai, rogai por nós Mãe do Criador Mãe do Salvador Rogai, rogai por nós Mãe da Igreja Virgem Prudentíssima Rogai, rogai por nós Virgem venerável Virgem louvável Rogai, rogai por nós Virgem poderosa Virgem benigna Rogai, rogai por nós Virgem fiel Virgem fiel Espelho de justiça Rogai, rogai por nós Sede da sabedoria Causa de nossa alegria Rogai, rogai por nós Vaso espiritual Vaso honorífico Rogai, rogai por nós Vaza insigne de devoção Rosa mística Rogai, rogai por nós Torre de Davi Torre de Marfim Rogai, rogai por nós Casa de ouro Casa de ouro Arca da aliança Rogai, rogai por nós Porta do céu Estrela da manhã Rogai, rogai por nós Saúde dos enfermos Refúgio dos pecadores Rogai, rogai por nós Rogai, rogai por nós Consoladora dos aflitos Auxílio dos cristãos Rogai, rogai por nós Rogai, rogai por nós Rainha dos anjos Rainha dos patriarcas Rogai, rogai por nós 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 Sem pecado original Rogai, rogai por nós Rainha santa ao céu Rainha do santo rosário Rogai, rogai por nós Rainha das famílias Rainha da paz Rogai, rogai por nós Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós, santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Oremos Suplicantes vos rogamos, Senhor Deus Que concedais a vossos servos Lograr perpétua saúde do corpo e da alma E que pela intercessão gloriosa Da bem-aventurada sempre Virgem Maria Sejamos livres da presente tristeza E gozemos da eterna alegria Por Cristo nosso Senhor Amém A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu espírito Em Deus, em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez De sua serva 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 Diz que agora todas as gerações Me chamarão bendita O poderoso fez em mim Maravilhos O poderoso fez em mim maravilhos Santo, 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 Santo É o seu nome Santo, 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 santo É o seu nome, o seu amor de geração Em geração chega a todos que o respeitam Ah, 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 ah Demonstrou o poder de Seu braço Dispersou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido a nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Para sempre Magnificata anima meia domino 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 Inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou o meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a vós pertença Incomparável, Mãe Guarda em mim, defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém Como coisa e propriedade vossa Amém Amém Oh, minha senhora e também minha mãe Eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou desejo que a vós pertença Incomparável, Mãe, guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa, amém Como coisa e propriedade vossa, amém Ah, 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 ah Defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio Contra as maldades e as seladas do inimigo São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio Contra as maldades e as seladas do inimigo São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós Ordem-lhe, Deus, instantemente o pedimos, o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, celeste, celeste Pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos que pagueiam no mundo Para perder as almas São Miguel, rogai por nós São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós Quem como Deus, ninguém 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 São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós São Miguel Amado meu, amado meu Amado meu, amado meu Minha alma suspira por ti Meu espírito anseia por ti Minha alma suspira por ti Meu espírito anseia por ti Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Quebra as cadeias que me prendem E não me deixam ir a ti Quebra as cadeias que me prendem E não me deixam ir a ti Amado meu 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 E nas profundezas da alma Amado meu Amado meu Amado meu Amado meu Encontro Amado meu 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 Retorna a tua paz Como criança bem tranquila No regaço acolhedor de sua mãe Oh, minha alma Retorna a tua paz Como criança bem tranquila No regaço acolhedor de sua mãe Minha mãe É a Virgem Maria Ela que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me amar Minha mãe É a Virgem Maria Ela que agora vai me acolher Me abraçar É a Virgem Maria É a Virgem Maria Música Olha o teu povo Os teus filhos estão aqui Olha tua raça Tua nação está aqui Socorre-nos a mãe 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 Quando o medo e a angústia nos afligirem Quando as ondas das tentações nos assaltarem Quando nos vier faltar a fé e a confiança Socorre-nos Virgem Maria Socorre-nos a mãe 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 Tu és rainha de todos os povos Mãe dos aflitos, vitória nas lutas Nosso colo, amparo, consolo e carinho Socorre-nos, Virgem Maria Olha o teu povo Os teus filhos estão aqui Olha, tua raça Tua nação está aqui Socorre-nos, amém 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 Amém Socorre-nos, amém Socorre-nos, amém Socorre-nos, amém Amém Socorre-nos, 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 amém Recebem-nos, doce Virgem Maria, na mansão da eterna luz. Ave, ó Maria Imaculada, de estrelas coroada, vosso coração sobre o mundo reinará. Dos aflitos sois a consoladora, dos errantes guia e protetora, esperamos sempre em vós. Nunca foi por vós alguém desprezado, se confiões de vós, não vais suplicado. Minha Mãe, rogai por nós. Ave, ó Maria Imaculada, de estrelas coroada. Vosso coração sobre o mundo reinará. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade. Com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da Criatura. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo. Hoje me levanto, hoje me levanto com a força do amor dos querubins, obediente aos santos anjos. Hoje me levanto com a força do Criador e da Criador e da Criatura. Hoje me levanto com a força do Criador e da Criador e da Criador. Invoco hoje os poderes de Deus, para que se levantem entre mim todo o mal. Cristo que me proteja hoje e sempre, contra as ciladas dos inimigos. Cristo comigo, Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim. Cristo comigo, Cristo em mim. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim. Amém. Amém. Amém Maria 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 Somos filhos teus, queremos amar-te Como ninguém jamais te amou Somos filhos teus, queremos amar-te Como ninguém jamais te amou Contigo na tua estrada, o nosso caminho é seguro Contigo os passos conduzem para a metade E mesmo se chega a noite, tu estás junto a nós Transformas todo o temor em certeza Salve Maria Somos filhos teus, queremos amar-te Como ninguém jamais te amou Somos filhos teus, queremos amar-te Maria Como ninguém jamais te amou Queremos ser sobre a terra O manto do teu amor Que faz da humanidade uma família A tua presença no mundo Retorne por meio de nós Como um canto de paz infinitável Maria 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 Somos filhos teus, queremos amar-te Maria Como ninguém jamais te amou Maria Somos filhos teus, queremos amar-te Maria Maria Como ninguém jamais te amou Maria Somos filhos teus, queremos amar-te Maria Como ninguém jamais te amou Maria Somos filhos teus, queremos amar-te Maria Somos filhos teus, queremos amar-te Como ninguém jamais te amou Maria Somos filhos teus, queremos amar-te 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 Somos filhos teus, queremos amar-te Somos filhos teus, queremos amar-te Maria Somos filhos teus, queremos amar-te Maria Somos filhos teus, queremos amar-te Maria Somos filhos teus, queremos amar-te Ó Jesus, ao teu coração, confio minha necessidade Toma aí depois, deixa teu coração atuar Ó Jesus, eu conto contigo, eu confio em ti Ó Jesus, em ti estou seguro, eu me entrego a ti Tu disseste, se queres agradar-me, confia em mim Se queres agradar-me mais, confia mais imensamente Mais, confia mais imensamente Mais, confia As almas que confiam em ti Serão recompensadas por ti Sagrado coração de Jesus Eu confio em ti As almas que confiam em ti Serão recompensadas por ti Sagrado coração de Jesus Eu confio em ti Não há confusão que dure pra sempre Eu sei em quem acredito Minha esperança não será decepcionada Tu disseste, se queres agradar-me, confia em mim Se queres agradar-me mais, confia mais imensamente Mais, confia mais imensamente Mais, confia mais imensamente Mais, confia Sagrado coração de Jesus Sagrado coração de Jesus Eu confio em ti As almas que confiam em ti Serão recompensadas por ti Sagrado coração de Jesus Eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti